Música São dois dias dedicados ao Nelore com marmoreio. Marmoreio, como todo mundo sabe, é a gordura que fica entremeada nos músculos, na carne, por dentro, dando suculência, sabor. A propriedade integra o grupo Confraria da Carcaça. Grupo que seleciona o rebanho Nelore para produção de carne premium. Agora há pouco, o Zé Cunha fez a sua primeira participação ao vivo da fazenda. E nós mencionamos que esse grupo trabalha com a tecnologia da avaliação por ultrassonografia de carcaça. Carcaça avaliada pela ultrassonografia. Para detectar as linhagens que vão produzir essa carne com marmoreio. Zé Cunha está de volta para aprofundar mais nesse assunto. Zé, com você. Olá, Zaidan. Muito boa tarde para você novamente e para todos que acompanham a nossa programação, inclusive para quem está chegando agora. Olha só, Zaidan, nós estamos voltando aqui da fazenda Araponga, aqui em Jaciara, no Mato Grosso, né? Nesse dia de campo muito importante para os criadores da raça Nelore, né? O dia de campo da confraria da carcaça Nelore e também amanhã o dia de campo da fazenda Araponga. Agora eu voltei aqui com a doutora Liliane Subsal, da DGT Brasil, para a gente poder falar um pouquinho da disponibilidade dessas ferramentas, né? Da espessura de gordura subcutânea, marmoreio. Aprofundar um pouquinho mais o assunto a respeito dessa qualidade de carne produzida através da ultrassonografia de carcaça, que é a especialidade da doutora Liliane. Doutora Liliane, boa tarde. Boa tarde, Zé. É isso aí. Esse aqui é um produto de carne de Nelore, que é a nossa raça-mãe, a raça responsável pelo Brasil ser o maior exportador de carne do mundo, porém trabalhado com tecnologia, com ultrassonografia. O que a gente buscou? Aumentar a rentabilidade do produtor e a qualidade da carne. Só para vocês darem uma olhada, não sei se conseguem ver na imagem, Olha o nível de marmoreio que tem essa carne de Nelore, que vai conferir muita suculência, muito sabor, muita maciez, além de ter deixado muito dinheiro no bolso do pecuarista. E é isso que se propõe aqui esse dia de campo da confraria. Democratizar esse conhecimento, essa genética, para que mais pessoas consigam receber esse bônus, produzir essa carne especial. Liliane, essa carne especificamente que nós estamos mostrando, é produzida aqui pela Fazenda Araponga? Isso, essa aqui é uma carne de Nelore P.O., que foi tirada do processo de multiplicação genética e foi destinada para esses tipos de eventos. Porque como a gente quer demonstrar que o Nelore é capaz, a gente tem que mostrar na carne o que a gente se propõe a fazer, essa grande mudança. Então, todos os eventos da Fazenda Araponga ou da confraria da carcaça Nelore, eles têm essa celebração com a carne de Nelore marmorizada, para a gente provar para as pessoas que isso que elas estão consumindo aqui, que é de extrema qualidade, maciez e inesquecível, é possível com a escolha do sêmen. Agora, doutora Liliane, o Zaidan falava na outra participação nossa a respeito dessa importância, dessa genética, disponibilidade dessa ferramenta. Como é que se atinge um patamar como esse aqui? Com a ultrassonografia, a gente vai mapear todos os animais da propriedade e a gente vai identificar quais animais da fazenda que tem essa genética. Eles existem, estão em todas as propriedades do Brasil, mas eles representam 10% do rebanho nacional. Com a tecnologia, no animal vivo, a gente sabe quem são esses animais. Sabendo quem são e escolhendo eles a serem multiplicados, a gente faz esse produto carne aqui. É simplesmente usar a tecnologia que o americano já usou no Angus americano desde 1995 e é a grande responsável pelo Angus ter essa fama de melhor carne do mundo, na nossa raça Nelore, no nosso Brasil. E aí apresentar para o nosso consumidor final esse produto aqui. Quais são os índices que vocês medem para determinar que a carne está nesse nível de marmoreio, tem esse nível de qualidade? Na verdade, marmoreio é a quantidade de células de gordura no meio da carne e a tecnologia mensura para mim. Isso aqui é um animal de uns 4% de marmoreio, que já é 4 vezes a média nacional brasileira, ou seja, confere muito mais maciez da carne. Outro índice que a gente usa muito e as pessoas não se atentam ainda é a área de odilombo, que é o tamanho do contrafilé. Quanto maior o contrafilé, maior é o rendimento de carcaça na indústria frigorífica, maior é o retorno ao produtor. Então, a seleção da confraria carcaça Nelore é buscar dentro da raça Nelore, dentro das matrizes, quais são aquelas que têm alta área de odilombo, com alta porcentagem de marmoreio e espessura de gordura subcutânea a serem multiplicados. E com isso, Zé, a gente quer transformar em alta frequência na população. Ao invés de ser 10% do rebanho, vamos transformar isso em 90, 80, e aí todo mundo vai ter acesso a essa carne no mesmo sistema de produção, com o mesmo Nelore, só que com o Nelore selecionado por dentro, direcionado. E como é que está a difusão dessa genética dentro da raça Nelore, doutor? Cada dia está tendo uma expansão, né? O mais difícil é o Nelorista acreditar que o Nelore é capaz de fazer isso, porque isso vem muito consolidado, que é uma característica das raças britânicas ou japonesas. Então, o Nelorista, como ele nunca tinha visto antes isso na fazenda, ele tem um pouco de resistência para acreditar que o Nelore é capaz. Mas depois que ele prova, e ele entende que na fazenda dele existem esses animais também, só que ele não sabe quem são, porque ele não tem o equipamento para vislumbrar quais são, ele começa a buscar essa informação. E aí ele tem acesso a sêmen, ele tem acesso a embrião, ele tem várias maneiras de ter essa multiplicação no próprio rebanho. Como é que está hoje no Brasil a produção de carne de qualidade a partir da raça Nelore? Hoje não existe carne de qualidade na raça Nelore. Existem projetos, Nelore Birigui, reserva aqui do Marco Túlio, da Celeiro, carnes especiais, Nelore do Golias, Nelore da Água Tirada, que são projetos que a gente fala que são tipo cervejarias artesanais, projetos pequenos que existem para provar para as pessoas que o Nelore é capaz de fazer isso. E aí mais criadores, produtores comerciais tendo acesso a essa informação, eles começam a multiplicar essa genética. Hoje aqui, Zé, é um grande encontro dessas pessoas. Tanto os selecionadores como as pessoas que utilizam esse sêmen dos selecionadores, produtores de bezerro, terminadores em confinamento, estão todos aqui para celebrar esse Nelore. E cada vez mais isso vai se expandindo porque as pessoas vão tendo conhecimento que uma palheta de sêmen é o começo de toda essa conversa. Liliane, agora você não palestrou ainda, não passou ainda a sua palestra, mas você já tem uma preparação do que você vai passar para esse pessoal aí, né? Então, o que eu gostaria de passar a mensagem para todo mundo é que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, mas é um exportador de carne ingrediente, de uma carne barata. E hoje nós estamos tendo a oportunidade com essa tecnologia, com todo esse avanço, de multiplicar uma carne especial, uma carne gourmet, criada no sistema pasto. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é que é possível fazer isso, e está fácil fazer isso sem encarecer seu sistema de produção. É só com o auxílio da genética você já vai dar um salto muito grande. E isso está disponível, já está testado, comprovado, você degustou, as pessoas estão tendo acesso aqui. Então, Brasil, a gente também pode vender carne de qualidade para o mundo. E quem sabe não a melhor carne de qualidade do mundo, porque a nossa vai ser produzida a pasto, e ninguém vai conseguir produzir carne a pasto. É, só nós. Então, por que não? Por que não pensar num Brasil com esse patamar também? Com certeza, e com certeza com maior rentabilidade, que é isso que paga a conta no final. Isso, foi discutido muito aqui hoje, de palestras de usuários dessa genética da confraria, mostrando os benefícios que eles tiveram na fertilidade, no ganho de peso global da fazenda, no rendimento de carcaça alcançado no frigorífico. Tudo isso para quê? Para as pessoas entenderem que nós não estamos inventando uma moda. Nós estamos trilhando um caminho que já era conhecido, que a Angus já fez, lá atrás no passado, lá nos Estados Unidos. E nós estamos mostrando que vai dar mais dinheiro. E vamos produzir mais e melhor em menor tempo. E é isso que o Brasil precisa fazer a partir de agora. Com esses custos caríssimos, com esse mundo globalizado, enfim, com tudo que a gente está enfrentando, a gente não pode ser ineficiente mais. A gente tem que separar o joio do trigo. E a gente pode agregar valor. Exatamente. Obrigado, doutora Liliane, pela participação com a gente aqui no Mais Pecuária. Então é isso, viu, Zayda? A doutora Liliane diz isso tudo. Alta eficiência. Então, olha só, dia de campo da cofraria da Carcaça Nelore não acabou ainda. O pessoal ainda está por aqui. Ainda vai ter uma degustação de carne aqui com marmoreio. A gente já experimentou realmente impressionante o sabor, a maciez da carne. E lembrando que amanhã também ainda acontece aqui o dia de campo da fazenda Araponga, do seu Chiro Nishimura, que trabalha veementemente na produção de carne de qualidade a partir da raça Nelore, como é o que está sendo mostrado aqui nesses dois dias de evento, Zayda. É, bacana. Obrigado, viu, Zé? Um abraço à doutora Liliane Sugizawa, que passou uma mensagem muito importante para quem está aí, ela vai passar ainda, e também para o pessoal que está em casa. É possível fazer esse tipo de carne? Pode ser que numa das propriedades que tem gado P.O., por exemplo, Nelore P.O., essa linhagem de produzir a carne prêmio esteja lá, adormecida. Então, é importante identificar isso. E a ultrassonografia tem sido a ferramenta mais adequada para fazer essa verificação, sem ter a necessidade de se abater o animal. O animal ainda vivo, é possível você conferir essa linhagem capaz de transmitir essa genética para a sua descendência. Zé, bom trabalho para você. Ficamos aguardando aqui com ansiedade as reportagens, entrevistas que você vai produzir aí na fazenda. E semana que vem vamos exibir aqui no programa. Obrigado, Zé. Bom trabalho. 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 Bom trabalho.